Tentou tudo para que a capoeira angola se divulgasse e ficasse sendo a verdadeira capoeira, porque Mestre Bimba anexou certos golpes novos na capoeira. E Pastinha não conservou a capoeira de Angola como era mais lenta e para mim mais bonita, porque com a velocidade se perde muito dos movimentos, que é uma das belezas da capoeira. A capoeira inicial no Brasil foi a capoeira chamada Angola, quer dizer, uma capoeira em que os jogadores, eles não se pegam, mal se tocam. Essa capoeira foi a dos velhos africanos, dos negros, de um modo geral. Depois, com o aparecimento de um angoleiro chamado Bimba, este angoleiro, como tinha um conhecimento de lutas estrangeiras, sobretudo a luta francesa, Savata, e algumas outras lutas orientais, ele procurou fazer uma espécie de capturação das lutas orientais com a capoeira propriamente dita. Então, criou uma maneira de jogar que ele chamou capoeira regional, porque era uma capoeira propriamente inventada por ele, com uma série de golpes, mas com esses golpes, com base, a base mesmo da capoeira regional é a Angola, agora crescida de golpes de lutas orientais. Música 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 Em nossa cidade, em nosso país, nós tivemos mais a presença de negros angolanos, da nação Bantos, e por isso é chamada de capoeira de Angola, porque ela veio com esses negros vindos de Angola. E a capoeira de Angola é a forma mais pura do negro mostrar toda a sua forma de luta, toda a sua condição de lutar contra a repressão. Olha, só existe um tipo de capoeira, e com todo respeito ao mestre Bima que já morreu e os alunos dele, o mestre Bima foi angoleiro como eu fui. Ele aprendeu Angola primeiro de que eu, então não existe capoeira regional e nem capoeira de Angola, existe capoeira. Mônica tem uma cantiga de capoeira em Angola que eu não sei, eu não aprendi capoeira na Angola, eu aprendi aqui na Bahia, em Salvador. O mestre Bima aprendeu em Santo Amaro, ele é capoeirista. Agora, ele foi um cara inteligente, então ele criou assim capoeira regional, que está na região da Bahia, mas não existe. Repare, se na capoeira Angola tem berimbau, na região tem, as cantigas não é mesmo, os toques não é mesmo. Agora, se eu toquei Angola, tem que jogar devagar, se eu toquei somente o grande, o cara tem que apelar para a ignorância. Mas não existe dois tipos de capoeira, de maneira nenhuma. O gato era fantástico, um mestre de capoeira incrível, sensível e a relação com as primeiras mulheres que estavam aprendendo capoeira. Não sei se fomos as primeiras, mas naquela época nós éramos as únicas, mas ele fez uma coisa terrível comigo. Ele preparou uma demonstração, depois de alguns meses, e foi minha mãe, algumas paqueras e tal, que chamou para assistir. E lá, apesar de tantas, começamos a jogar, ele veio jogar comigo e de repente, tá, me deu uma rasteira inesperada. Eu caí razoavelmente bem, mas fiquei assustada, por favor, fiquei, não esperava aquela rasteira do mestre. É aquela coisa do mestre, né? Ele sempre tem um golpe que ele ainda não ensinou. E o discípulo tem de estar sempre atento, porque vem aquele golpe que você ainda não sabe. Para mim, o maior capoeira do mundo foi o meu mestre, que foi ele que me ensinou. O meu mestre tinha o nome de Antônio Raimundo, apelidado por Abirê. Era preto, casado com a mulher branca. Ele usava uma camisa azul e branca cheia de medalha. Mas naquele tempo não tinha competição, aquela medalha era infeliz, né? Quando eu já estava assim, bem treinado, disse, ó, meu filho, agora você procura outras academias. Não chamar academias, chama assim, outras vadiagens. Você aprendeu. O que você achar de bom, você fica para você. O que você achar de ruim, você deixa lá. Então, eu ia em outras academias, eu ia aqui no Engenvel de Brotas, aqui. Eu ia lá no Retiro. Onde tinha agora de Roda de Capoeira, eu ia. E o meu mestre morreu da seguinte maneira. Um dia ele comeu um feijão de fato, um dia domingo. Então, o aluno dele jogando, tomou uma rasteira, caiu. Ele, com aquilo, se sentiu desmoralizado, aí comprou o jogo, né? Foi jogar com o cidadão. Porque quando ele deu uma U pra lá, que deu a U pra cá, já caiu. Uma difuminada, né? Então, naquele tempo, chamava congestão. Ele morreu assim. Tive quatro mestres. Um de Ilha de Maré, outro de Santa Amaro e dois de Peri-Piri. Estão vivos, outros estão mortos. Mas eu estou vivo por mim e deixo os outros. O mestre cansa. Vai chegando com a idade, ele cansa. Então, tem que ter uma pessoa pra ajudar ele, né? Porque um mestre, por mais forte que ele seja, ele não pode puxar 20, 30 alunos de uma vez. Então, tem que ter um contramestre pra ajudar ele. Hoje não. Hoje é assim. É mestre, é professor, é monitor, modificou, né? Mas tudo vem dando mesmo. Tudo é farinha com açúcar. Eu amei ela até hoje. Tenho 68 anos de idade e 48 de jogo. Agora eu não posso mais jogar, tô doente. Não posso mais jogar capoeira. Ensinei muita gente. E amo, é o esporte que eu estimo. É essa luta angola. Eu tô com problema de um nervoso nesse braço esquerdo. Eu fabrico birimbau pra vender pra passar a minha vida. Ganhei uma casa de presente dada por Luiz P. Deirujo. Casinha mais ou menos que dá pra eu viver até o fim da minha vida. E ainda fazendo eu melhorando, ainda ensino ainda. Mas por ano não posso ensinar. A roda é uma roda de confraternização, de joga-mestre, joga-alunos, joga-educados e mal-educados. Claro que o mal-educado é na menoria, entende? E por isso que acontece, mas nem sempre acontece, os eventos nunca terminam em quebra-quebra. A coelha na verde é a roupa. A coelha na veia a roupa. Hoje em dia não existe um reconhecimento assim, no caso de um reconhecimento como profissional. Mas existe sim aquele reconhecimento já popular O cara ensinar capoeira tem que ter uma vivência de capoeira há um tempo Tem que estar participando de rodas, de eventos, ser conhecido na área Ter uma boa didática de ensino E realmente as pessoas reconheceram o seu trabalho Mas realmente no lado profissional de um documento As pessoas dão diplomas, mas é uma coisa muito no meio capoeirístico Não é uma coisa registrada, não é nada É uma coisa simplesmente no meio capoeirístico Então essas pessoas são aptas Mas isso é todo um envolvimento, sabe? O aluno só começa a dar aula, só se torna um monitor, um professor A partir do momento do reconhecimento do seu próprio mestre Onde ele facilita e abre um espaço para o seu próprio aluno Já fazer a continuidade do próprio trabalho dele Martelo rodado Pisão Macaco Dobres Aqui nós não trabalhamos a nível de academia, nós trabalhamos a nível de grupo Quer dizer, as pessoas quando se comprometem a vir trabalhar no grupo As pessoas já sabem de algumas exigências nossas Então a nossa preocupação não é que o aluno pague a mensalidade Mas sim que o aluno leve em frente o trabalho capoeira angola Agora, as pessoas que procuram o nosso trabalho São as pessoas das mais variadas Grata, social, raça A gente não faz distinção Quer dizer, basta a pessoa ter o amor pela capoeira angola E ela procurar a gente que a gente vai começar a trabalhar junto O que é mais importante é o amor que a pessoa tenha pelo trabalho capoeira angola E o compromisso que ela vai ter logo a seguir O Birimbal Ele já foi gente Querem saber? Os velhos mestres da capoeira contavam que uma mocinha bebia água numa fonte Quando um guerreiro inimigo tentando seduzi-la terminou por causar a sua morte Ao morrer, o corpo da donzela se encantou no Birimbal Os seus cabelos se transformaram na corda do instrumento As mãos portas em concha, ela bebia água, lembram-se? Se transformaram na cabaça O resto do corpo se encantou no arco do Birimbal Diz ainda a lenda que o seu espírito está ao lado do corpo até hoje Não se separou Chorando, gemendo Este choro, este gemido é exatamente o som melancólico do Birimbal A importância dos instrumentos na capoeira É uma importância básica e primitiva Principalmente o Birimbal, o pandeiros São os primeiros instrumentos usados pelos negros Como base rítmica E que fez também com que a música se mostrasse presente Em toda e em qualquer manifestação cultural A capoeira, que é de origem africana Veio para o Brasil, trazida evidentemente pelos escravos E aqui, ela tomou corpo E, vamos dizer assim, influenciou Toda uma nova música que estava surgindo Ou que veio surgir depois Aqui no Brasil A capoeira, ela traz consigo Uma música muito característica De uma riqueza rítmica e melódica muito grande Que foi, naturalmente, aproveitada pelos compositores brasileiros Ou ainda continua sendo aproveitada Em todos os seus aspectos Seja como arranjos Ou mesmo introduzindo e transformando Toda a temática da capoeira Em obra mais sofisticada Com porca essa sinfônica, por exemplo E os compositores utilizam o toque da capoeira Os ritmos E mesmo os cantos Aqueles cantos que muita gente até conhece De ouvir e de ver O jogo da capoeira Que já é uma manifestação folclórica da Bahia Que atrai milhares de turistas Todo ano aqui no Salvador E a chão estava cantando E a chão estava cantando É meu pé na cidade de Açú Quando apareceu um negro Foi meu pé com uma espécie de ouro bu Tinha casaca de colo Foi meu pé tinha calça de coru cru Eu fiz uma surra dobrada Foi meu pé da grossura de chinelo Tinha um olho encarnado Foi meu pé outro olho era amarelo Onde dou uma riachão Foi meu pé para cantar o martelo E a chama respondeu No canto negro desconhecido Ele pode ser escravo Foi meu pé anda por aqui fugido Eu sou livre como um vento Foi meu pé tem minha linguagem nobre Nasci dentro da grandeza Foi meu pé não nasci na raça pobre Ai 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 O mestre verdadeiro de capoeira, ele tem que saber tocar pandeiro, tocar berimbau, tocar gogô e tocar recorreco. A tabaca é de outro dia, porque a tabaca sempre foi de canamblete e você vai de roda. Se o mestre sabe tocar pandeiro, berimbau, agogô e recorreco, ele é o mestre, porque ele sabe transmitir tudo ao aluno. Se ele não sabe tocar isso tudo, ele vai me perdoar, eu chamo esses falsos mestres. E o outro bota até disco para tocar, para ensinar. Oh meu Deus, o que é que eu faço para viver neste mundo? Sendo limpo sou malandro, sendo sujo sou imundo. Oh que mundo velho, grande, oh meu bem, oh que mundo enganador. Eu digo dessa maneira, foi mamãe que me ensinou. O calado é vencedor, para quem juízo tem. Quem espera ser vingado, oh meu bem, não roga pra ganhar ninguém. Água de bebê, ei, água de bebê, camarada. Ferro de bater, ei, ferro de bater, camarada. Música Meu nome de batismo é Batatia. Batizada é de importância, muito fundamental para o aluno novo, Pois envolve quando o aluno participa de uma roda de capoeira pela primeira vez Com um mestre convidado E a forma que a gente usa para esse batizado É a forma do aluno escolher seu próprio padrinho Aquela pessoa que vai pela primeira vez jogar com ele em uma roda de capoeira Os apelidos surgem a depender da característica da pessoa Sabe um sobrenome, um local que ele mora Ou alguma coisa que ele pareça Um animal, vamos dizer assim O tipo de atitudes que ele tem que pareça com um animal E com pessoas assim desanimadas que a gente gosta de usar muito Mas existem várias formas de fazer apelidos Tem pessoas que tiram de nome de peixe, sabe? Vamos dizer, o mestre de camisa mesmo no Rio usa muito isso